O temporal durou cerca de 20 minutos, mas foi o suficiente para provocar destilhamentos de casas, queda de postes, como a gente pode observar aqui nesses danos, queda de árvores também, várias estradas com muitos galhos pelo caminho. Enfim, a CEI enviou uma nota dizendo que até a meia-noite vai retornar a luz em vários pontos, mas em alguns locais ainda não será possível, pela quantidade de trabalho que ainda tem pela frente. Os ventos foram superiores a 100 km por hora, nesse ponto aqui pelo menos. Em alguns pontos foi menos, em outros foi um pouco mais. Esse galpão aqui próximo da CPA acabou sendo destruído pela força do vento. Como a gente pode observar aqui nesses danos, a nossa câmera vai mostrar agora. Olha tudo o que vem. Olha isso, derrubou o poste, o vento. Olha isso. Caraca! Olha aqui desse lado, onde é que jogou? Temporal bem intenso que ocorreu hoje, por volta das 10h40 da manhã, interior de charqueadas. Posta de caída também. Aqui os fios de alta tensão no chão. Olha isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí